E o seu verdadeiro eu e o seu eu superior seriam o mesmo? Não, o verdadeiro eu, o eu superior seria esse conhecimento cósmico que você tem. Você fala, pô, as sete leis herméticas, você vai conhecer o que é o cosmos. Porque assim, você acessa essa metade da sua fagulha, vamos colocar assim. Você chegou na metade do caminho, você colocou o contato com o eu superior. Agora, quando você vai mais a fundo, quando você olha no abismo e ele olha pra você de volta, quando você entra dentro da árvore clifótica, você começa a acessar o seu verdadeiro eu. Em que momento você acessou o seu verdadeiro eu? Ah, cara, que eu acessei, quando você descobre que... Começa naquela pergunta, quem criou Deus? Se Deus criou a gente, quem criou Deus? Quem é Deus? Ali você já começa a acessar o seu eu superior. Então, eu já acessei meu superior com nove anos. Então, aí, quando você entende aquilo ali, quando você entende o cosmos, você... Não, eu não entendi, é só acessei. Mas quando você entender essas leis que regem o cosmos, essas leis que regem toda essa questão, você acessou e transcendeu o eu superior. Agora, quando você vai além, porque lembra que eu falei que o Zanunak é a quinta geração de deuses, existiam os deuses novos e os deuses... Não faltou a palavra agora, hein? Os deuses antigos, vamos colocar assim, né? Os deuses primordiais, lembrei. Os deuses primordiais. Esses deuses primordiais é onde nasceu sua alma. Sim. Se você for lá no conto de Numa Elisha, você vai ver o conto mesopotâmico. Então, ali você começa a acessar quem realmente você é. Vou deixar até uma dica aqui. Assistam o filme na Netflix, Donzela. Aquele filme é totalmente clifótico. Totalmente cabalista. Extremamente. Faz alusão extremamente ao que eu tô falando. Ao caminho do dragão. Ao anticósmico. Pra você realmente saber quem é você. Quando você acessa isso, quando a Corrente 97 entrou na minha... Quando eu fui inundado por essa Corrente 97, que eles falaram pra mim começar a seguir aquilo ali, eu comecei a ter ênfase, igual a gente teve aqui agora do Número, pra saber o que eu tinha que seguir. E depois eu fui saber mais por que eu tenho que aprender isso. Porque eu tenho que ter o conhecimento daqueles que compõem a Corrente. O que que isso dá a entender? Que espiritualmente, depois, possa ser que eu ascensore nessa vida, mas escolha voltar por pendências, por acordos que eu fiz nessa vida. Um acordo que eu digo é um exemplo. Casamento. Eu casei, eu vou ter você pra essa vida e até que a morte nos separe. Mas a morte quando? Qual morte? Aí já era. Você matou a charada. Você fez um acordo, um pacto com aquela pessoa que você vai viver o resto da sua eternidade com ela. Sabe uma coisa? E divórcio, mas o divórcio ajudou, né? É ruim. O casamento é uma ritualística egípcia, porra. Não, mas não... Não adianta. Quando você fala... E no civil, só no civil. É, não adianta. Um exemplo. Você faz um acordo lá com a pessoa. Às vezes, pô, você tem um amigo... Já tô quebrando esses acordos. Quando você, um exemplo, tem um amigo que fala... Pô, eu quero você na minha vida e nas futuras. Acabou de fazer um acordo, velho. Você já falou pra mim, já falei pra ele isso aí. E a gente já falou o contrário também. Entendeu? Uma outra coisa que muita gente não sabe. Você viu que morreu, né? Você viu, né? Tem uma coisa que muita gente não sabe. A ligação de mãe é eterna. Mas do pai, não. A mãe vai ser sempre sua mãe. A mesma alma sempre sua mãe. O pai, não. Pode ser outro espírito. Pode ser seu pai. Um exemplo. Sua mãe vai ser sempre sua mãe. Nessa vida e nas outras. O pai, não. O pai, essa ligação de pai, não tem. Então pode ser um espírito aqui. Na outra pode ser outro. Na outra pode ser outro. Então se você faz esse pacto, como eu já fiz com o meu pai. Ele se transforma na outra vida, seu pai. Também. Aquele espírito se transforma em seu pai também. Isso se for orientado por alguma entidade. Isso é marabou, lógico. Eu não sabia disso. É, porque eu falava. Mas é muito profundo. Como você vai saber disso? Engraçado você estar falando isso agora. Porque eu entrei no... Dei uma passada no Twitter. Esse diazão. Foi ontem, vai. E eu vou te falar bem por cima, porque eu não li tudo. Sim. Mas teve uma moça que fez uma regressão. E nessa regressão... Ela não dá certo em relacionamento nenhum. Vale a pena. É um ponto muito interessante. E até isso você vai falar. E nessa regressão, ela prometeu amor por toda a eternidade... Pra outra pessoa. Pra outra pessoa. Que essa pessoa não tá viva. É. Exatamente isso. São pactos. Acontece muito isso. Dentro do culto tradicional yorubá. Eles fazem oferendas, pactos, várias outras questões, pra tentar amenizar essa questão. Só que não adianta, velho. Vai um pedaço, depois vai voltar. Vai um tempo, depois vai voltar. Porque você fez um acordo. Antes de você vir, você falou... Pô, a gente vai se encontrar lá na Terra. Você é sua mulher, você vai ser meu marido, etc e tal. E pronto. Se aquela pessoa não encarnou junto com você. Não veio pra cá junto com você. Você tem um eterno marido ou uma eterna mulher. Independente se ela veio ou não. Por isso que eu ia falar... Pô, achei minha alma gêmea. E realmente existe. Por que eu falei que... Você falou a questão de separação. Eu falei, eu não vou separar. Porque minha mulher é minha alma gêmea. Ah, tá. Você já tinha... Não. Eu conheço ela várias e várias vidas pra trás. A gente se conhece. Ela... Um fato até interessante. A gente usou o rapé faz um tempo em casa. Coloquei até uma frequência pra gente... Dar uma... Meditada. Uma meditada e tal. Entrar na força mesmo da... Na medicina e... Ela teve uma regressão. Da vida passada. Que ela me encontrava. Nessa vida ela tomava uma facada. E realmente ela tem essa marca no corpo. Na onde ela viu que eu tomou uma facada. E ela me encontrava. Só que uma pessoa me matava. E aí... Mas a gente sabe... Sempre tava junto. Sempre era marido e mulher. Sempre tinha esse relacionamento. Que loucura. É profundo, cara. É profundo. Então tipo... Pô, realmente é assim. Por isso que eu falo. As pessoas ela não conhece. Ela tem medo do que ela não conhece. Quando ela passa a conhecer. Ela vê que é mais simples do que ela imaginava. Só que é profundo. Que mesmo... Querendo ou não é profundo uma questão dessa. Claro que é. Tchau. 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 Tchau.